Terminaram as gravações de Pecado, uma minissérie que a TVI vai apresentar em breve e que nos confronta com um amor proibido a propósito do celibato dos sacerdotes. A Susana Pinto acompanhou os últimos dias de filmagens em extremos. A série é filmada praticamente toda em cenários naturais e ouviu o testemunho de Diogo Infante, Dalila Carmo, Lourenço Ortigão e Daniela Melchior. A gravar mais uma cena da minissérie Pecado. Seis episódios que contam com um elenco de luxo. É uma série que eu aconselho toda a gente a ver porque de facto tem um tema muito forte. O elenco é fantástico, à exceção da minha pessoa. Põe spray assim direcionado para a lenda. O ambiente é descontraído. Eu posso chegar e perguntar se tem alguma novidade? Tenho. A novidade é o formato desta minissérie. As minisséries estão na moda noutras plataformas e portanto é muito bom que a TVI possa também promover e facultar este tipo de formato que é uma alternativa e que nos parece muitíssimo interessante. Uma aposta e um risco muito bem jogado da parte da TVI porque entra num outro universo. Se subir a franquia de qualidade eu acho, pelo menos nós queremos acreditar nisso. Há espaço para tudo, não é? Há espaço para todo o género de formatos. É bom que haja, mas que haja variedade, não é? Quanto mais variedade, mais públicos nós também alcançamos e mais transversais os canais se tornam com variedade. Não? Este projeto tem cenários naturais. Os atores agradecem. São muitos decores naturais conforme as linhas narrativas e de ação estão a ser contadas. No caso, nós estamos aqui no Alentejo, perto de uma pedreira. É aproveitar este som ambiente para trazer mais realismo às cenas. Acabamos por ter uma relação física com os espaços diferentes, não é? Sentimos que se nos encostarmos à parede, pelo menos a parede não vai cair. Isso dá-nos uma noção de realidade e de realismo. Corta muito bem. Muito bem. Clape. Clape sim. Estabilidade e tempo. As minisséries proporcionam condições únicas de trabalho em equipa. Estabilidade também não caem para lá. Exato, exato. Dá-nos estabilidade, correto. Dalila Carmo é rosa. Uma beata. Esta rosa é muito beata, mas muito atrevida. É muito atrevida. É muito atrevida, é um bocadinho sonsa, um bocadinho mosquinha, um bocadinho coquete. E, acima de tudo, é assim uma mulher muito abandonada. Lourenço Ortigão é flip. Acho que todos deixam-me guiar pela emoção e pelos infortunios da vida. E, no meu caso, mais por ter nascido com uma carência genética, que não interessa agora tarde, para vocês verem a história. Daniela Melchior é Maria, uma professora primária. E esta professora chega à conclusão que nunca se tinha apaixonado de verdade e encontrou o amor pela primeira vez. Diogo Infante é Horácio. Este Horácio é durão. É um homem duro, ele é um ex-forcado, é um pouco Maria Alva, mas é sobretudo um homem que está numa circunstância muito especial, o que o obriga a ter comportamentos limite. E, portanto, isso como personagem é muito atrativo para um ator como eu, porque me permite brincar com os contrastes e tornar a dar alma e corpo a uma personagem que me parece que é rica. Eu não quero a pedra suzenta. Então é a pedra suzenta que vai ter. Pertam-se o caminhão e vão buscar a pedra agora. Pedro Lamarge é o padre Santiago. Acho que lhe está a faltar uma coisa. Este padre é um padre pensante, é um padre intelectual, que estudou, que deu aulas na universidade, com uma formação diocesana, mas, portanto, em que tem alguma base filosófica, alguma base teológica, e que põe em causa a questão do celibato. Estamos em Estremolos, em frente à igreja dos congregados. Só fazer um plano muito aberto de ele a sair. Ah, está andá. Pedro Lamarge entra em ação. As senhoras que estão a assistir suspiram. O padre é um rachinho. As senhoras tinham uma referência alta, que elas falam a dizer que também já tinham visto o Paulo Pires como padre, aqui a Estremolos, portanto, a fasquia está alta. Está e o padre. É um belo padre, não é? Pois é, não, não é. Gostava que fosse o padre da sua própria, não é? Não, 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 já também está até um bom. Não é tão bonito? Não é tão bonito nem novo. Coitadinhos, já já estou no certo idade. Eu vou conseguir a dor. Não, não estou. Minhas senhoras lamento, mas o padre Santiago já tem outras fortes candidatas a ocupar o seu coração. Tem aqui para essa rosa. Também. Também. Não é muito rosa. Há muitas rosa. Não é rosa e não é rosa. Um amor, sim, que neste caso é proibido e pronto, e não é assim tão fácil chegar a ele. A concorrência é grande, mas nem assim arreda um pé. Pude ver estes atores todos, isto tudo aqui montado? Gosto. Vem dar uma animaçãozinha, não é? Claro. Mas a gente tinha uma coisa para você ver. E veio de propósito para ver? Sim. É? Porque há muitos artistas que eu gosto. É diferente daquilo que hoje se vê na televisão, não é? É. É. E, por exemplo, agora, por acaso estava a assistir que tiveram que fazer mais que uma vez a filmagem e a gente, quando está a ver a novela, não tem a percepção das vezes que eles filmam. Então tem a ficar quase perfeito, não é? Cá no Alentejo, não há muitas que normalmente. Não se passa nada? Quase nada. Quase nada. Sim, sim. E a resposta, a resposta, todos vistos, toda a resposta sou eu. Este amor é uma cidade turística. Hoje tem, de facto, muito a oferecer a quem nos visita. E a publicidade e a promoção que poderá ser feita através deste neto de Incação Social é fundamental para podermos mostrar o que melhor temos nesta cidade e no nosso concelho. As filmagens terminaram esta semana. A minissérie vai estrear em breve na sua TVI. Há pecados maiores. Há pecados. Não, perder esta série é pecado. Pecado é não assistirem, exatamente. As pessoas em pressão alta. Eu estou a falar e o Nuno fica a dois metros assim. Exato. Agosto que está o meu trabalho. Vamos gravar, senão vocês não têm a série. Até já. Lev como uma pena.